Também assumiram as novas pastas os ministros da Integração e de Minas e Energia. Na Integração, a prioridade será o combate aos desastres naturais. E Eduardo Braga, o novo ministro de Minas e Energia, disse que vai ampliar a capacidade de energia elétrica instalada. No Ministério da Integração, o novo titular da pasta, Gilberto Occhi, disse que o desafio para este período é em relação a desastres naturais, principalmente os locais atingidos pela chuva, como o estado do Rio de Janeiro e a região sul. O ministro ainda afirmou que as questões hídricas serão o foco das próximas ações, como obras de irrigação e proteção dos recursos naturais. Segundo ele, 70% das obras de transposição do Rio São Francisco já foram executadas e devem ser entregues até o início de 2016. Essa obra da transposição que levará segurança hídrica não só por onde o canal passará, mas também para as outras cidades que receberão obras de adutoras, fortalecendo assim e dando perenidade para o abastecimento de água da região nordeste. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, disse que as metas são ampliar a capacidade de energia elétrica instalada, as produções de etanol, petróleo e gás natural, além de explorar novas fontes de energia, como a eólica e a solar. Segundo ele, também deve ser feita a integração dos sistemas isolados de transmissão de energia de Manaus e Macapá ao Sistema Integrado Nacional. Para este ano, estão previstos leilões de linhas de transmissão de energia e já para este primeiro semestre, uma nova rodada de licitação dos blocos exploratórios do pré-sal. É estratégico para o Brasil manter os investimentos na região do pré-sal. Isto tem impacto futuro para o Brasil, tem impacto na educação, tem impacto na saúde, na economia e na competitividade dos nossos produtos e produtos com valor agregado.